Sabe quando a gente lava as vasilhas e termina lavando a pia, só que o cantinho a gente nunca dá aquela moralzinha ali pra ele? Olha só o jeito que tá aqui perto da minha pia. Às vezes você não sabe como tirar isso, às vezes só esfrega, mas ele não sai, vai ter que fazer uma força imensa e ele não sai. E agora eu vou fazer um teste usando um produtinho aí e a gente vai ver se vai dar certo ou não. Eu descobri esse Veja X14 Cloroativo, que ele é muito bom para o banheiro, aliás ele é para banheiro, e muita gente só vai usar ele no banheiro. Mas vamos fazer um teste aqui, bem aqui na cozinha, eu vou fazer assim, eu vou jogar aonde precisa e eu vou deixar um tempinho aqui. E depois a gente vai esfregar. E enquanto a gente tá esperando alguns minutinhos, deixa o seu like aí se esse vídeo faz sentido pra você ou dislike se ele não faz sentido. E também me conta se você é uma pessoa muito organizada na cozinha, se sua pia tá sempre limpinha, ou se você faz aquela limpeza ali rápida porque você tem muita coisa pra fazer. Gente, olha só, eu não esfreguei ainda e tem mais ou menos uns 4 minutos que tá aqui e já tá saindo tudo, 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 tudo. Viu como é uma dica de ouro? Mas mesmo assim vamos dar uma esfregadinha. Vou pegar aqui essa escovinha mesmo de esfregar aqui e vamos lá. Peguei uma escovinha de dente porque ele vai ficar mais fácil de entrar nos buraquinhos, ó. E principalmente nos cantinhos, igual esse cantinho aqui, ó. E agora eu volto. Olha aí, gente, o jeito que ficou. Nossa, ficou muito bom, eu gostei muito, ó. Ó, não ficou mais daquele jeito preto, ele tirou tudo, eu deixei alguns minutinhos só. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, é mais difícil a escovinha ir lá, tá vendo? A gente tenta, só que é mais difícil ficar, tirar tudo isso aqui. Mas mesmo assim eu gostei demais. Esse é um produtinho que eu não vou mais ficar sem, gente. De verdade, quem gostou, deixa o like aí. Esse é um produtinho que eu não vou mais ficar sem, gente. De verdade, quem gostou, deixa o like aí. Se não gostou, deixa de like também. Pra eu saber que esse não é um vídeo que você está procurando e você não achou legal, tá? Viu aí? Essa é uma diquinha que talvez seja boa pra algumas pessoas. Mas se eu ajudar uma pessoa que esteja precisando daquela dica aqui, Elô, nossa, que legal. Eu gostei, eu vou fazer aqui na minha casa. Então, pra mim, esse vídeo faz sentido. E se querem mais vídeos assim, dessas que pode ajudar no seu dia a dia, deixa aí nos comentários. E fiquem todos com Deus.